Tá valendo? Faz mais ou menos um mês que a gente não posta nada aqui no YouTube, e a gente vai mostrar um produto do dia dos alunos, só que não tem edição, então hoje se eu errar, vai embora. Ó, essa aqui é uma trunk low-rise da Calvin Klein, que vem nessa embalagemzinha, vai dar muita edição, eu não vou editar nada disso aqui. Vem uma embalagemzinha desse jeito aqui, ela é fabricada em cotton, vou mostrar um produto rápido hoje pra vocês, ó, a trunk da Calvin, olha, que peça legal, hein? Eu falei que era low-rise, mas ela não é low-rise não, ó, atrás, ela não tem aquela costura aqui, né? Fabricada em 95% algodão, 5% elastano, o famoso cotton, dá uma olhada aqui nessa peça, como é que ela fica, ó, tem o elástico de 35 da Calvin, tem também essa etiquetinha da Calvin, que é muito legal, e tem esse detalhe também, ó, pra você, é, conferir aí, são 4, 5 coraçãozinhos, escrito Calvin Klein. Muito legal essa cueca, a gente acabou de olhar no site da Calvin, tamanho P e o tamanho GG, já não tem mais, a gente ainda está com a grade completa, mas daqui a pouco a galera começa a comprar, você já não vai encontrar muito, é, essa cueca talvez do seu tamanho, então corre lá agora, pra você comprar essa cueca aqui e passar o dia dos namorados com a cueca nova. Dia dos namorados em cueca velha não dá. Só pra justificar, demorou um tempo pra gente postar por causa da feira. O último vídeo que a gente postou, até ele estar aqui no canal, foi sobre a feira, né, que rola aqui em Curitiba, e nós vamos participar da próxima feira também, que começa agora na sexta, hoje é terça-feira, começa na sexta-feira e vai até o dia 19, dia 10 ao 19 de junho. E eu vou postar um vídeo de dentro da feira, então nessa feira agora eu vou mostrar lá o que que tem e tal, pra você também conhecer. Então esse aqui foi o produto que a gente recebeu faz pouco tempo, ele tá, a gente vai fazer uma promoção dele agora, é, é uma cueca que ela custa 89 reais, a gente vai dar 10 reais de desconto, 79 reais, tô subindo agora esse vídeo, então talvez leve uns minutinhos pro preço atualizado pra vocês, mas corre porque tem pouquíssimas unidades dessa trunk da Calvin Klein, edição Valentine's pro Dia dos Namorados.